Carol Bacelac tem informações pra gente, inclusive, que o Outubro Rosa tem como objetivo alertar, é claro, mulheres para prevenção de câncer de mama. E ela está em uma novidade na rodoviária do Plano Piloto, não é isso, Carol? É isso mesmo, viu, Lucas? O Sesc DF vai oferecer para as mulheres de toda a capital consultas e exames gratuitos durante todo o mês de outubro, justamente para trazer essa conscientização. De segunda a sexta-feira, as unidades móveis do Sesc DF vão estar aqui na plataforma superior da rodoviária, em frente ao CONIC, das 9 da manhã até as 16 horas. As senhas são distribuídas todos os dias, a partir das 8 horas da manhã, conforme a disponibilidade de vaga. Então, por dia, Lucas, para as mulheres de casa anotarem, mamografia 20 vagas, o preventivo também 20 vagas, consulta de enfermagem 20 vagas, médico da família 20 vagas, inserção de DIU 10 vagas, consultas oftalmológicas 12 vagas, a partir de segunda-feira dia 7, odontológicos também, a partir de segunda-feira 32 vagas por dia. Além de todos esses serviços de exames e consultas, a mulherada também, Lucas, vai poder ficar mais bonita. Isso porque vai ter maquiagem e design de sobrancelhas. No total, aí, serão 200 atendimentos por dia. Quem tiver interessado em mais de um serviço deve pegar a senha, Lucas. Só para concluir, o que é necessário para a pessoa conseguir isso? Carteira de identidade, comprovante de residência e cartão do SUS. Eu volto com você. Obrigado, Carol Bacelar. Boa noite para você. E aí